Eu, assim, eu vou ter que nascer e morrer umas 10 vezes pra entender o fenômeno das balas perdidas do Rio de Janeiro, cara. Eu não sei pra onde que eles apontam o fuzil, com todo respeito. Mas, assim, lembra que eu acabei de contar que os caras derrubaram o cara pela parede? Então, assim, deu tiro de fuzil. O alcance de um disparo de fuzil é 5 quilômetros. Nossa! Aonde chega? Se eu pegar aqui e falar... Tum! Ela vai chegar 5 km. E chega do mesmo jeito que saiu? Já chega fraca, mas até os 3 km ela tá rasgando. Caralho! Se eu colocar 6 pessoas em fila, eu rasgo as 6. Nossa, mano! Se for eu, você é só 3. Ó, o tiro de... Ó, um tiro normal, uma munição normal... O que seria uma munição normal? Uma munição de revólver. De revólver. Tá. O projétil, a ponta, a bala, vamos falar ligagem popular, a bala, ela sai da boca do cano da arma com uma velocidade de 350 metros por segundo, tá? Nossa! No tiro normal, um de fuzil, a velocidade é 1.200 metros por segundo. Nossa, velho! No tiro de fuzil, enquanto a bala, o normal, ela roda dentro dela mesma, a bala de fuzil, quando ela sai do cano, ela não sai rodando assim. Ela sai rodando assim. Nossa, e se eu não sabia? A bala sai capotando assim? Capotando com precisão. E ela entra em você rasgando. Ó o Mike, ó o Mike. Caralho! Cara, o bagulho, um tiro de fuzil, um tiro raciocínio. Então ele estraçalha. Isso! O fuzil é um demônio, o fuzil é arma de guerra. Fuzil é arma de guerra. Não tinha que ter fuzil no combate urbano. O fuzil foi feito pra exército contra exército. É pra inimigo matar inimigo. Então o polícia só tá com o fuzil na rua porque o bandido tá com o fuzil no morro. E por que que o bandido tá com o fuzil no morro? Porque chegou de lá de algum jeito. Antes disso, por que que ele foi buscar? Pra traficar? Não, porque talvez o polícia tava subindo não pra prender e só pra matar, né? Ah, entendeu. Então é aquilo que você falou. Entre matar e morrer, eu vou pegar um fuzil. O cara, o rapper só fez a música porque antes ele sofreu a violência. Pra eu perder tempo da minha vida fazendo uma música, alguém me bateu. Então assim, por que que os morros do Rio de Janeiro se armaram tanto? Porque a polícia matava muito no Rio de Janeiro antigamente. Muito, já matou muito. Não tô falando que tá certo ou errado, mas assim, cara, o cara é criminoso. Se ele sabe que ele vai ser preso, ele fala, velho, eu tô preso. Agora se ele sabe que se ele vacilar e vai perder a vida, vale tudo. Então aquele lance de que tem no Tropa de Elite no filme, o cara fala assim, senta o dedo e foda-se. Tinha bastante, eu posso subir lá e foda-se. Senta o dedo nessa porra, tchau, dois. E aí, ele fala assim, ó, capitão. Tá na mira. Não, dá pra matar dois coelhos, eu derrubo os dois com um tiro só. Eu vou sentar o dedo nessa porra.